Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo e vamos desmontar meu Merlin pessoal. Na live, essa semana, um membro deu uma sugestão e eu acho muito válida, vou fazer esse teste. Mas a gente precisa começar, né? Então, eu preciso substituir ele aqui primeiro. Vim aqui no laboratório e desmanchar, isso mesmo. Desmanchei meu Merlin. Qual o problema? 4 de 5 dias. Esse cooldown aqui também é muito absurdo, né? Agora a gente volta ele aqui pra... Eu tava com 140 mil de poder, viu pessoal? Eu esqueci de falar isso. Meu time caiu para 113, ok? O que é que a gente vai fazer? Vamos subir o Merlin agora. Cadê ele? A gente vai subir ele de preferência até o nível 30... Eita, cancela. Porra, aqui agora que é o problema. Cadê aquele botãozinho de subir nível, cara? Porra, aí sacanhou. Aqui, subnível, subnível. Queremos ele nível 38. Por que isso? Primeiro a gente vai colocar ele 38 e vamos medir o poder do time. Então, 38. Aqui a gente vai gastar tudo. Aqui a gente bota é topar sete estrelas de novo. Qual é a questão? A gente farma goblin com esses heróis. E perde esse XP todo. E perde esse XP todo. Enquanto isso, nossos times... Estão... A gente tá sofrendo pra subir os times secundários. Então, eu coloco ele nível 38. Se cair muito poder, posso colocar ele até 39. Caso contrário, deixo ele 38. E esse XP eu já vou usar pra subir o time secundário. E... Eu quero colocar numa... Não sei se isso interfere também. Mas eu quero colocar de um jeito diferente aqui. Quero colocar esse aqui primeiro. Não sei se isso interfere, pessoal. É só uma coisa minha. Esse aqui segundo. E esse aqui terceiro. Pronto. Vou subir isso aqui também. Então, continuamos o raciocínio. A gente tá farmando goblin o tempo todo. Perdendo XP. Enquanto, um exemplo, meu time de terra eu tô sofrendo pra subir. Por 35. Então, eu reduzo o meu ômega principal. Jogo ele 38. Ele vai ganhando XP do goblin agora de novo. Pelo que a gente entendeu, não perde tanto poder assim a questão do level. E esse XP eu já coloco, já melhor o meu time de terra. Me dando uma chance maior lá no labirinto da meia-noite. Pelo que a gente viu, a gente precisa de dois times na média de 100k. Pra finalizar o labirinto. Como a gente vai testar? Se você estiver vendo no futuro. Provavelmente a gente já tem a resposta que eu vou falar agora. A gente vai fazer um teste entrando no portal. No segundo piso do mistério. Entrando no portal roxo em vez do laranja. E com isso, reduzindo a dificuldade do labirinto. Caso isso funcione, então, nessa dificuldade, um time menor conseguiria. Então, a gente vai estar testando isso. Mais pra frente a gente vai fazer o vídeo sobre o labirinto. E aí vai ter todas essas respostas. Então, se você está vendo no futuro. Isso aqui é o início de um experimento. E você vai ter a resposta lá se é válido ou não. Pronto. Deixamos exatamente onde estava. Faltando um itemzinho ali pro 20. Todo equipado. Pronto. Vamos ver a força da minha tropa agora. 140 mil. Não perdi absolutamente nada. Se tivesse maior que isso aqui, era fração. Era besteira, pessoal. Então, Merlin 38. Certo? Aí, com esse XP, o que eu vou fazer? Vou subir a Cleópatra. É melhor. A Cleópatra é dano, né? A Cleópatra vai pra 33, 34, 35, 36. Pera, era pra eu deixar 35. Subi a Zenob aqui um pouquinho. Zenob ainda 32, 33. Ainda vai subir mais um pouco, ó. Então, olha o XP, cara. Aí, daqui 5 dias, eu vou resetar outro aqui. Vou resetar outro, botar 38. E subir e melhorar meu time de terra, certo? A questão de perder poder pro carro do nível 38, a gente já viu que não perde. Então, já é um experimento correto, beleza? Digam aí se vocês aprovam a ideia, se vocês vão fazer também, beleza? E a gente se encontra aí pelos vídeos. Até a próxima. Fui!